Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Ken FaleGuru E vamos mais a um vídeo de Clash of Royale, pessoal Bom, o vídeo de hoje vocês já devem ter visto aí na descrição Eu sou level 4 e eu acabei enfrentando aqui um level 7, galera Mas vocês vão ver, adivinham o que aconteceu Bom, eu pensei em desistir? Não! Eu vim de várias derrotas, como eu vou mostrar aqui pra vocês Certo? 3-0, 1-3, sempre com pessoas mais fortes do que eu E sempre usando o mesmo deck até eu aprender como me defender ou lançar o primeiro ataque, certo? Até que eu pensei, porra cara, tô perdendo aí que nem um desgraçado Uma derrota aqui, né? 3-1, 3-1 Cara, tipo, foi uma derrota, duas, três, foi quatro derrotas, cinco derrotas seguidas Aí eu pensei, cara, eu tenho que dar um jeito nesses caras aqui, velho Tá muito complicado, tá muito foda, entendeu? Se você for comparar os caras, tipo, tava com Goblin level 6 Com Bárbaro level 6, cara Ainda minha Valkyrie tá level 3, ela não tá muito forte ainda Eu pretendo evoluir esse deck aqui pra ver o máximo Eu não sei o máximo que chega no Royale Mas eu pensei assim, cara, foda-se Vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? Aí primeiro eu vou mostrar esse replay aqui pra vocês que eu achei muito legal O cara era um level 5, né? Aí eu pensei, cara, eu vou ter que startar nesse cara, velho O que eu vou fazer, mano? Aí vocês podem ver que o cara tava meio maluco ali Eu falei, cara, vou lançar aqui um gigante Vou lançar uma mosqueteira Estratégia bem básica, bem falha, na verdade Porque eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que sempre começar startando e vamos ver se essa minha estratégia deu certo Aí eu já vi que eu me fodi Falei, cara, vou lançar uma bruxa do lado esquerdo na defensiva Pra ver se ela consegue defender esses Goblin malditos Só que o cara pensei assim, porra, cara O cara gastou um monte de coisa Lançou esses Bárbaros muito de começo Em vez de esperar primeiro chegar ali, né? Aí eu pensei, cara, vai matar minha bruxa Então foda-se, eu vou lançar logo um Dragão Bebê também Aí eu pensei, porra, vai bruxa Vai Dragão Bebê Que se foda, né, cara? Agora que eu já queimei todas essas cartas aqui Foda-se Aí o cara lançou um foguete, cara Matou minha bruxa Fodeu tudo, né? Aí eu pensei, porra, fodeu Já era O que eu vou fazer agora? Cara, vamos tocar o foda-se E vamos mandar um balãozinho O balão vai ter que tirar algum dano Eu vou ter que continuar mandando tropa Pra ver se ele tem aéreo, se não tem Aí nessa cagada que eu fui pra matar as duas arqueiras, cara Ele lançou bem na hora Então foi meio que uma jogada de sorte Pra falar bem, a verdade Eu achei muito, muito, muita sorte isso Aí eu pensei, cara Será que eu lanço? Será que eu não lanço? Vou lançar uma casa de Goblin no lado esquerdo E vou deixar os Goblin indo Vou deixar ali a distração Que eu quero criar um combo aqui Do mesmo jeito que eu criei no início Do lado direito E vamos ver se vai dar certo essa porra Aí deixei lá a distração Acho que o cara caiu na minha Ficou mandando tropa Ficou mandando tropa Eu ali acumulando elixir, né, cara Aí eu pensei, mano Vou mandar do lado direito aqui Agora eu vou invadir esse filho da puta, cara É agora ou nunca Lancei gigante Lancei a mosqueteira O cara fodeu com tudo ali Lancei a mosqueteira, não Lancei a bruxa, cara Gigante bruxa ali Aí começou a vir E já era Aí o cara perdeu um monte de elixir lá Aí o que eu fiz? Simplesmente comecei a lançar tropa Só do lado direito Cara, pensei, porra É agora e já era, cara A bruxa, ela Literalmente fodeu com tudo Ela detonou Destruiu tudo ali O que eu tinha feito E aí foi só Foi só alegria, galera Aí fui lançando balão Fui lançando tropa Na central do cara lá E fodeu com tudo E já era Ganhei aí os três Tipo de um jeito Usei a distração lá de esquerdo E acabou com o cara, velho Não teve o que o cara fazer, entendeu? Aí, beleza Aí o próximo replay aqui Deixa eu ver se é aqui o replay Que é o último Que eu achei muito foda Por isso que eu resolvi gravar Olha o deck do cara, mano O cara tinha príncipe level 1 Tinha peca level 4 Tinha bárbaros level 6 Aquele monte de caveirinha dos infernos Que eu não gosto Porque aquilo tranca meu gigante Né, level 2 Aí, beleza Pensei, vou fazer a mesma estratégia de novo Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar ali Com o gigante E vamos começar ali Com a mosqueteira Mas o cara já lançou um príncipe De começo Do meu lado direito Ele eu pensei Pronto, fodeu, né, cara O que eu vou fazer? Vou lançar a bruxa, né, defensiva Lancei a bruxa lá atrás Ela ficou batendo Ficou batendo E eu ali resistindo, resistindo Aí ele mandou uma chuva de flechas Mas a gente conseguiu matar ali O guerreiro dele E ele não tinha mais nada Pra lançar Então eu falei Pronto, cara Gastou tudo a mana dele Ele tá fudido Aí ele fez uma cagada, cara Ele lançou um aéreo Contra a minha bruxa, cara Que bate em cima E eu já tinha mais uma mosqueteira Eu falei Pronto, agora tá GG Vou lançar um bebê dragão Aqui do lado direito Ele lançou aquelas caveirinhas Do mal Mas, cara O splash do dragão bebê, cara Ele dá muito dano Nas caveirinhas, cara Fora que ele tava batendo Na torre também Então Pense, cara Ele se fudeu, cara Eu já mandei a Valkyrie A Valkyrie já foi Ele mandou uma tropa simples ali Que eu nem vi o que que era Aí já era, cara E o cara é level 7, galera Pense O cara é level 7 Perdendo pra um level 4, cara Literalmente O deck do cara Ele foi precipitado Ele podia ter esperado mais E ter ficado na defensiva Mas ele resolveu atacar Então foda-se ele Aí foi só alegria Só mantendo tropa ali Porque você Cara Ou eu guardo ele cheiro Ou eu continuo mandando tropa Vou mandar mais Uma 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 mosqueteira, cara Aí a mosqueteira Faltou 7 de vida, cara Falei Mano Tem uma chuva de flecha aqui, cara Vai chover flecha lá E é GG Easy, cara Nesse level 7 E é isso, galera Então foi esses dois vídeos aí Essas duas vitórias Vou mostrar agora Minhas desgraças No final do vídeo Mas tá aí Como tudo é possível Você pode ganhar De um level 7 É só insistir E como eu não desisti Só pra fechar os 10 minutos De vídeo aqui Vou mostrar agora Por que que eu tava Bio que desanimado Já quase desistindo De fazer as missões diárias Por culpa dessas derrotas Essa daqui Começou nessa derrota Do caralho Aqui Tava eu lá Com meu rei Level 4 Enquanto o cara Level 6 Eu pensei Porra, já fodeu tudo Já fodeu Já era Vou ter que fazer Alguma coisa diferente Mas o que que acontece De repente O cara manda Uma bruxa Na defensiva Eu falei, porra Esse cara tá aprontando Né cara Então fodeu Vou ter que entrar Aqui pelo lado direito Mandei lá O bebê do lado direito Pai, mandei aqui Uma mosqueteira Do lado esquerdo Mas a bruxa Lazarenta, cara E ele mandou Os goblins ali Que pulverizaram Literalmente Meu dragão bebê Do lado direito Você pode usar aqui Aí eu matei A bruxa dele Do lado esquerdo Ele lançou Um foguete dos infernos Do lado esquerdo ali Né Tava tudo na defensiva Eu pensei Cara, tem que criar um plano Mas eu acho que Eu fui meio burro Porque eu devia ter lançado Essa casa De goblins, cara No momento certo Mas O que que acabou ocorrendo? Pensei Vou lançar a distração Do lado direito O cara tinha uma torre, cara Uma torre tesla E já fodeu tudo Eu falei, ponto Fodeu Eu não vou conseguir Entrar do outro lado lá, né Então eu pensei Pô, mando o gigante Não mando o gigante Não mando o gigante Não mando o gigante Eu não vou conseguir combar Aí o cara Aí o cara mandou lá Foi meu gigante Pá, ele mandou a bruxa Eu falei, putz, cara Eu devia ter lançado a bruxa E lancei a bruxa também Mas daí ele já mandou Esses servos do caralho, cara Eu não sei como é que ele conseguiu Tirar tanto o servo do rabo, cara E eu fiquei me enrolando Com o meu dragão bebê Eu devia ter lançado Na sequência Pra destruir esse servo Já que tem um splash Da minha área Aí eu pensei demais E acabei me fudendo, cara Não gastei o dragão bebê Que poderia ter dado Um splash legal Na bruxa dele Né, se vocês pararem Pra analisar Ele não tinha enlistido Meu dragão bebê E ia conseguir fazer Algum estrago naquela torre Mas essa torre dele Que era muito chata Essa torre defensiva Acabava com as minhas tropas Toda hora E eu com medo dela E com receio E pensando Será que eu lanço Mais uma torre de goblins Será que eu não lanço E fiquei pensando O que será que eu faço O que será que eu não faço E fui lançando tudo aí Aí eu pensei Cara Esse jogo tá muito chato Tá muito monótono Ninguém se ataca Todo mundo fica aguardando Elixir O que será que eu vou fazer agora Aí eu pensei Cara Ou vai ou racha Mandei gigante do lado direito E ele de novo Com aqueles servos malditos Mandei balão do lado esquerdo Porque ele já tinha mandado Todos os antiaéreos dele E falei Pronto Já era né cara GG easy Já mandei a bruxa do lado esquerdo E fui explodindo Cara Quando ele me lança Essa tesla Cara Dos infernos Falei Ponto Derrubei a tesla Agora já era Vou dar GG do lado esquerdo Aqui Vou lançando as tropas Que nem um frenético Cara Ele mandou uma x-besta Aí mandou a x-besta A parceira E fodeu Porque daí a x-besta Tentou lá Mas eu não tinha Nenhuma tropa Pra matar os servos dele A x-besta literalmente Comeu meus 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 gigantes Ele começou a invadir Com tropa Com tropa Com tropa Eu em vez de lançar O balão do lado esquerdo Não Eu fui querer colocar o balão Cara Do lado direito E ele vem com essa porra Dessa tesla de novo Aí o balão é atraído Por ela Infelizmente faltou um dano Lá pra me levar Aquela torre Que eu deveria ter ido Com morteira Com qualquer coisa Era só um farelo São 150 de vida É um cisco Aí ele começou a invadir Com tropa Eu comecei a me distrair Aquela x-besta Fazendo um estrago Eu não consegui me livrar dela Não consegui mandar O dragão beber Do lado esquerdo Foi uma burrice minha Porque eu devia ter mandado Do lado esquerdo Aí ele mandou uma torre E eu perdi Cara Por burrice Era o dragão ali Do lado esquerdo E todas as tropas Insistir do lado esquerdo Até derrubar E eu acabei perdendo Por idiotice Mas a gente é pênico Eu No entanto que eu acabei Ganhando essas outras De 3 a 0 Então De insistir por um lado só Não foi tão Tão massacre Né Mas daí beleza Eu pensei Cara Tá tudo bem Tá tranquilo Tá favorável Mas agora Vocês vão ver as derrotas Aqui que eu fui literalmente Esmagado por esses level 6 O cara jogou muito bem Ou eu que joguei Muito horrível mesmo Cara Eu fico sempre com receio Que o cara vai ter um antiaéreo Alguma coisa assim Porque realmente é necessário Mas se eu conseguir lançar Duas tropas Uma tropa Antiaérea E outra tropa Que consiga bater Né Eu demorei demais Eu fui querer lançar Balão do outro lado Aí eu pensei Pô Vou lançar balão Vou lançar um gigante De um lado Balão do outro lado Eu acho que vai dar boa Mas infelizmente Tinha lá Ele tinha uma mosqueteira Cara Ela deu três tapas No meu balão Literalmente pulverizou E eu fiquei sem tropa Pra defender minha base Né Aí fodeu Infelizmente o gigante Ele só sai correndo E foca na torre Aí ele já destruiu aqui Com uma peca E uma E uma bárbara Level 4 Aí já fodeu tudo Eu já desanimei Falei Caralho mano Eu perdi muito rápido Essa torre Ele já mandou bárbaro Lá atrás da torre dele Pra dar tempo De chegar aqui na frente Ele ainda tinha Aquelas caveirinhas do caralho Aí eu fui tentando Pensei Cara Ou é agora Ou é nunca Vamos tentar trocar Torre por torre Eu perco o jogo Mas ainda carrego uma torre E eu deixei E tipo Foda-se Tá ligado Eu falei Ah vamos pro tudo ou nada Ou a gente perde Ou a gente perde E não teve muito o que fazer Cara Ele levou a segunda torre Ele entrou certinho Eu não tinha tropa Pra combater Esses vikings dele Eu não tinha nenhuma torre defensiva Meu deck é um pouco lento Pra falar a verdade Meu deck é muito lento Porque as cartas são fortes Mas se eu não ficar na defensiva Com elas Cara Eu sei que eu vou acabar Me ferrando Principalmente com relação Ao gigante ter ido sozinho Sem nenhuma outra tropa forte Sem nenhuma bruxa Sem nenhuma Mosqueteira Eu sinto isso mesmo Então eu fui literalmente Explodido Cara E agora a última explosão Aqui eu vou mostrar pra vocês Que foi um 3x0 Que eu achei meio Complicado Contra esse level 6 E o level 4 Contra o level 6 Né Tive que me vingar Naquele level 7 Do começo do vídeo Mas esse daqui Era um pastel de flango Um asiático Aí Motherfucker Cara Ele já lançou Eu pensei Pô Vou lançar aqui a Valkyrie Ela elimina essas tropas Muito fácil Porque ela gira E o balão do lado esquerdo Lá Porque eu pensei Cara O cara não deve ter anti-air Ele lançou tudo aqui Do lado direito Né Então tipo Foda Só que olha O nível das arqueras dele Cara Level 7 Contra o meu balão Level 1 Então tipo O cara tinha umas tropas Muito Muito level mais alto Que as minhas As minhas tropas Tão tudo level 3 As tropas do cara Tá tudo level 7 Eu senti um pouco Da desvantagem Já deveria ter lançado A feitiço A bruxa Aqui atrás Dessa torre do lado esquerdo Não A torre de Goblin Aí ele lançou Uma torre de Goblin Do lado esquerdo Também pensei Pronto Fodeu O cara vai ficar Conteirando Né Aí já era Fodeu Bahia E eu pensei Porra O que que eu lanço Agora Vou guardar mais Aí ele lançou Uma P.E.K.K.A A P.E.K.K.A Veio que nem uma porra louca E a P.E.K.K.A É forte pra caralho Então Veio carregando tudo Lancei logo Uma mosqueteira Do lado esquerdo De novo E fiquei pensando Fiquei muito em dúvida O que que eu lanço Bom Vou lançar o gigante Do lado direito É o único jeito Não tem muito o que fazer O cara lançou A porra de um príncipe O príncipe foi batendo nele Foi batendo nele E apanhando Em vez de eu lançar Muito burro E fiquei querendo Economizar Economizar Mas as vezes A gente tem que perceber Cara Não tem que economizar A tropa Chegou o taca Você tá Mandando pro ataque O cara vai ter que ficar Mandando tropa pra defender Ele não vai conseguir Pensar no ataque Aí eu já mandei O balãozinho Do lado direito Ele já levou uma torrida Falei Ah cara Já fudeu tudo Eu tô sem muito antiaéreo Não tenho tropa pra atacar E não conseguia fazer mais nada Aí então Foi só na loucura Fiquei pensando Poxa Agora que tem que defender Agora que tem que defender Então Isso daqui Foi uma humilhação Desse pastel de flango maldito Tentei resistir ao máximo Fazendo a defesa A defesa Mas não deu muito certo Eu devia ter me focado Mais um pouco Na defesa Galera Como eu fiz nas outras Ou pelo menos Ou foca na defesa Ou foca no ataque Eu não tive muita Muita escolha Eu queria aquela torre De qualquer jeito Então mandava gigante Mandava tudo do outro lado Lá E lá vinha esses goblin level 6 Essas arqueiras level 7 Isso tava muito ruim E o gigante não conseguia passar A peca maldita Essas peca são muito fortes Pra matar a peca Acho que é só arqueira E mosqueteira Porque elas são muito chatas Elas tem um dano muito alto Ela vai destruir minha bruxa Praticamente Ela deu um tapa na bruxa Já explodiu a bruxa Talvez eu volte com peca E tire a bruxa Eu não sei ainda Minha estratégia Mas eu tenho que Aprender a jogar direito Com esse deck Porque deck ruim não tem Mas tem Só que não tem Porque É muito complicado Eu fui exterminado Por esse coreano maldito E acho que é isso galera Nos vídeos de hoje Eu vou tentar Dar uma melhorada Nesse deck aqui Eu tenho Outras cartas Que abriram Pro próximo passo Que é essa carta de bárbaro A carta do canhão A carta dos mortos aqui E também O castelo de bárbaro Só que vai muita mana Se eu tiver precisando Dos bárbaros Eu quero atacar uma flecha Ou atacar uma valquíria Fudeu O meu príncipe Tá level 2 Mas infelizmente O pessoal usa A distração Eles acabam Colocando Meu príncipe Em risco Porque O príncipe Sempre Vira Na porcaria Sério Sempre acaba Virando Numa tropa Quando eu estou chegando Para atacar o castelo Alguém coloca Uma tropa qualquer O príncipe Vira na tropa E infelizmente Ele vai atacar a tropa E não ataca o castelo Então eu tirei o príncipe E eu acabei preferindo O gigante Que ele vai direto Para atancar Só que o gigante Sem ir junto Com a mosqueteira É muito complicado É muito difícil Você ir com a bruxa Também É muito foda O gigante ir sozinho Ele precisa tankar E o resto Precisa dar dano Bom Por enquanto Estou usando esse deck Ganhei daquele level 7 Literalmente destruí ele Ele estava com um deck Ou muito ruim Ele não sabia jogar direito Mas eu perdi para os outros Level 6 Que jogaram bem melhor Tiveram ali uma estratégia De rush De deck barato E é isso Se vocês tiverem alguma dica Passe para mim Nos comentários Se vocês acharem Que meu deck Está muito ruim Ou se tiver Que nem aqui Tem essas cartinhas Para comprar Por exemplo Arqueira comum Tem a cabana de goblins Aqui Porque eu posso Comprar a cartinha Tem o bebê dragão Aqui que são duas moedas Bebê dragão épico Porque é o que eu estou usando Antes eu tinha pego Só um deck Para matar antiaéreo Que seria Meio que isso daqui Os terrestres Quando eles enchem de tropa Eu jogo a valquíria Para eliminar Ou as flechinhas Também aqui Que é 3 Mais barato que uma valquíria Mas a valquíria Dura mais em campo Só que eu tenho que aprender A soltar a tropa lá atrás Para elas irem acumulando No mapa Indo um pouco mais devagar E se o cara não se coçar Ele vai acabar Tomando o cacete E o importante É soltar a tropa lá atrás Não sabe o que fazer no começo Solta elas lá atrás E eles vão chegar E vai ter bastante tropa acumulada E elas vão ficar se matando E que vençam o melhor Bom galera Muito obrigado Se você gostou do vídeo Dê um curtir Dê um like Vem aqui no meu canal Youtube.com Barra Gudo Oficial Tudo junto Se inscreve aqui E também vai lá na minha página Facebook.com Barra Gudo Oficial Eu vou trazer mais vídeos De Clash Royale Não vai ser vídeo diário Mas vai ser alguma coisa Que tiver alguma emoção Desse gênero ali Que eu tomei um cacete Mas consegui ganhar Daquele level 7 Não posso falar que ele foi noob Porque eu pedi 3, 4 Seguida Assim que eu fui tipo Esmagado Deu vontade de desistir Mas fazer o que galera Acho que faz parte Você não consegue ganhar todas Mas As vezes é preciso É Aprender a A ver como é que é teu deck Se teu deck é mais lento Se você tem que se defender Se você tem que Já ruxar E atacar Eu vou tentar Aprender um pouquinho Sobre Royale Não tanto Porque eu jogo mais Por diversão Enquanto tá fazendo As outras coisas E é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui